Hello pessoas! Eu sou a Thaís do Amiga da Leitora e hoje nós vamos falar sobre a leitura de Céu Sem Estrelas da autora Iris Figueiredo. Pra quem ainda não sabe, a Iris é uma autora nacional e tem muito tempo que eu tenho vontade de ler algo da Iris por conta da Ana Luíza, que é quem escreve comigo no blog Amiga da Leitora, que eu vou deixar aqui linkado pra vocês no box de descrição. A Ana fez uma propaganda muito boa da Iris no livro Confissões, quando ela leu, e desde então eu fico esperando uma oportunidade pra ler algo da autora. Quando a editora Companhia das Letras lançou este livro, eu não pensei duas vezes em ler. Gente, eu não poderia ter escolhido o livro melhor pra ter conhecido a escrita da Iris, porque conforme algumas pessoas já me disseram, tá uma escrita muito mais madura. Independente disso, né, eu achei a escrita da Iris maravilhosa. Ela trouxe um domínio incrível do assunto que ela estava trazendo à tona no livro. E ela também cativa bastante com a narração, as referências e tudo mais. Neste livro a gente conhece a protagonista Cecília. A Cecília, ela está completando seus 18 anos de idade. E a Cecília, ela é uma garota um tanto quanto fora dos padrões de beleza que é exigido pela nossa sociedade. O que faz com que ela não se aceite 100%. A Cecília, ela tem muita paranoia com o corpo dela. E como se isso não fosse pouco, ela acabou ficando desempregada. E a família dela, a mãe dela, na verdade, porque ela não conhece o pai, ela não sabe quem é o pai dela. A mãe dela é uma pessoa muito difícil de lidar. E quando as duas começam a se desentender, quando as ideias não batem, elas não conseguem se entender conversando, elas não chegam em um lugar. Elas simplesmente brigam mesmo de uma virar a cara pra outra. E a mãe sempre acaba mandando a Cecília pra casa da avó quando acontece isso. Pra poder resolver as coisas. Ela acha que assim, ela está resolvendo o assunto com a filha dela. E depois, quando a poeira baixa, a Cecília acaba voltando pra dentro de casa. No entanto, dessa vez, as duas tiveram uma discussão muito feia. E a Cecília não acatou as ordens de ir pra casa da avó dela. E acabou indo passar um tempo na casa da amiga dela, que é a Yasmin. A Yasmin, ela tem um irmão mais velho, que é o Bernardo. E o Bernardo, ele é aí o crush secreto da nossa protagonista, da Cecília. Então ela vai ter que conviver aí, debaixo do mesmo teto que esse crush secreto. Então a Cecília, ela vai acabar passando por poucas e boas, enquanto está aí, né, de favor na casa da Yasmin. Mas isso também vai fazer com que ela se aproxime do Bernardo, o Bernardo dela. E que os dois ali, comece um relacionamento do qual a Cecília nunca achou que fosse possível. Isso tudo vai fazer com que a Cecília tenha que lidar, tenha que bater de frente com toda a insegurança que ela tem em relação ao corpo dela e outros conflitos também que estão ali na mente da garota. Gente, eu falando desse jeito, pode até parecer que a gente está falando de um romancinho clichê aqui nesse livro, mas não. Esse livro, ele vai muito mais além. Aqui, a nossa autora, a Iris, ela mostra a mente perturbada aí de uma garota que está assim, ó, transbordando de problema, né? E vamos lá, vamos falar assim, papo reto. São problemas muito palpáveis. Qualquer um de nós passa por esses tipos de problemas. Porque, afinal de contas, a gente está falando aqui de problemas familiares que todo mundo tem, gente. Gente, eu olho, eu juro pra vocês, enquanto eu li esse livro, eu ia pensando na minha vida, na minha mente, como que estavam as coisas também em relação aos meus problemas, assim, em relação à minha família. Eu não tenho aquela família de comercial de margarina e a nossa protagonista também não tem. Ela passa por isso com muita dificuldade. E eu também, eu passei por isso na minha vida com muita dificuldade também. No entanto, graças a Deus, a minha mente, por mais, assim, que tinha horas que eu precisava despejar tudo aquilo pra fora, a minha mente, ela seguiu, assim, sabe, sã, consciente. As coisas não desmoronaram ao meu redor, conforme desmoronaram aqui com a nossa protagonista, com a Cecília. A gente tem aqui assuntos bem delicados. Temos conflitos familiares, como eu já citei. Temos também essa relação da baixa estima. Eu mesmo, eu vou usar mais uma vez o meu exemplo. Meus problemas da Cecília não são os mesmos, eles são muito parecidos. No meu caso, eu sempre fui uma garota muito magra. Muito magra mesmo. Magra e baixa. Eu sou pequena, muito pequena. Então, eu sempre tive muita dificuldade quando eu ia comprar roupas. Eu era adolescente, eu tinha meus 15, 16 anos e eu tinha que entrar em lojas de roupas infantis. Porque as roupas de gente da minha idade não tinha pra mim. Não tinha, porque o meu departamento era o infantil. E naquela época, na minha época, roupa infantil não é que nem hoje que você vê roupa de criança igual roupa de adulto. Não, na minha época era tudo muito infantil mesmo. Eu sofri nessa questão de ser muito magra. E a Cecília aqui é o contrário. Ela é muito gorda. Então, ela não consegue achar roupas que se encaixem nela, né? Ela não consegue se vestir na moda porque a moda não acompanha as garotas com o corpo dela. Então, assim, eu me vi muito na pele da Cecília, principalmente porque hoje em dia, como eu falei pra vocês, eu era uma garota muito magra e hoje eu sou gorda. Então, assim, eu passei por toda essa questão dos familiares fazendo piadinha. Nossa, você não acha que você tá muito gorda? Nossa, você não tá comendo demais? Nossa, minha filha, como você tem coragem de usar essa roupa? Então, assim, gente, é muito... é muito f***. Eu marquei vários codes nesse livro, gente, porque ele é incrível mesmo. Tem um code que eu marquei que ele fala assim... Eu esperava pelo dia que alguém sacaria uma balança da bolsa e pediria pra eu subir. As pessoas queriam tanto saber quanto eu pesava, deixar claro que haviam percebido que eu tinha engordado, que parecia que meu corpo era de domínio público. E é exatamente isso, gente. Eu me sinto assim até hoje. Foi uma mega empatia pela Cecília, pelo problema da Cecília e o livro, ele ainda vai fundo, ele vai a mais. Ele explora a mente dessa menina que tá passando por esses transtornos, não só com o corpo dela, mas também, gente, tem uma relação muito tóxica com a família dela aqui. Então, assim, apesar dos pesares, eu não sei se todo mundo... eu acho que eu não sei se eu já falei, mas eu sou uma pessoa que foi criada com a minha avó. Eu sempre tive algumas dificuldades que ficavam, assim, martelando na minha mente. Eu queria ter uma família de verdade, assim, né? Uma família com pai, mãe, tudo certinho. Eu sofria muito, só que eu guardava aquilo, eu me entalava com aquilo, eu machigava e engolia, eu não conversava a respeito. Eu não falava nem com a minha própria família, nem com a minha avó do que me fazia falta, do que me causava dor interna por dentro. Então, às vezes, uma situação que, vamos supor, a gente tava na escola e eu tinha que fazer... Ai, tá meio emocionando. E eu tinha que fazer, por exemplo, um trabalhinho do dia dos pais, né? Então, assim, gente, era terrível. Era terrível mesmo, era doloroso, sabe? Era muito doloroso. Eu chorava muito e era muito sofrido, muito sofrido mesmo. E quando eu chegava em casa, sofrendo daquele jeito e contava pra minha avó, ela falava assim, dá pro seu avô. Dá o presentinho pro seu avô. E eu dava pro meu avô, entendeu? Às vezes, a minha avó mesmo recebia o presentinho. Então, era muito doloroso chegar o dia dos pais, o dia das mães, entendeu? Então, por mais que a minha avó vestia aquela carapuça de pai e de mãe, sempre foi muito complicado passar por essas fases, por essas épocas. Então, eu sempre guardei aquilo pra mim. E algumas pessoas, eu tenho certeza, fazem alguns julgamentos ao meu respeito. A forma que eu sou hoje, mas ninguém sabe o que se passou aqui dentro de verdade. E hoje, quando eu falo que ninguém sabe o que eu passei, a questão é que eu não contei pra ninguém o que eu estava sentindo. Como eu estava sofrendo, como eu estava doendo. Então, aqui, nesse caso aqui da Cecília, ela não conta, ela não conversa, ela não busca ajuda referente à dor que ela está sentindo. E é exatamente nesse momento que a Cecília, ela não se abre, que ela se faz de forte, como muitas vezes eu me fiz de forte. Enquanto lá dentro, eu estava assim, ó, rasgando por dentro. A Cecília, ela acaba desenvolvendo um quadro depressivo muito forte. Graças a Deus, eu não cheguei a esse nível. Hoje, eu entendo muito mais a minha mente. Hoje, eu estou com 30 anos, mas hoje, eu me aceito mais do jeito que eu sou. Eu entendo mais as dificuldades pela qual eu passei, que eu tive que passar. E eu sou muito grata por ter passado por tudo isso. Só que eu também, eu acho que eu deveria ter buscado ajuda. O meu problema e o da Cecília, ele não é igual. Mas eu me senti muito na pele dela. Eu senti todas as dores dela. Então, foi um livro, assim, ó, incrível, maravilhoso pra mim. Esse vídeo deve estar ficando gigantesco. E talvez até tenha pulado um pouco o propósito dele. Mas eu falei dessa minha experiência porque eu digo que se você está passando por algo semelhante à Cecília, seja aí por conta de problemas familiares, ou até mesmo de aceitação do seu corpo, né? De quem você é de verdade, ou bullying na escola, ou qualquer outra coisa que está te magoando, que está te deixando, assim, dolorido por dentro, te fazendo rasgar enquanto por fora você está vestindo aquela armadura. O meu conselho é que você realmente peça ajuda, busque ajuda. Leiam esse livro, gente. Por mais que vocês acham que não é a situação de vocês, leiam. Leiam, 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 porque vale muito, 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 muito a pena mesmo. Aqui nesse livro, a gente tem experiências pessoais da própria Iris. E isso me fez admirar ainda mais a autora. Então, gente, leiam Céu Sem Estrelas. A história da Cecília é maravilhosa, é uma história, assim, que te traz esperança. Então, vocês precisam ler, precisam ler mesmo. Principalmente se você se identificou um pouquinho que seja com qualquer coisa que eu falei desse mega vídeo. É isso aí, gente. O livro foi 5 estrelas favoritado, com certeza. Essa leitura, ela foi muito importante pra mim e pra minha vida. Me fez aprender coisas, a reconhecer coisas, assim, dentro de mim também. Sinto muito se eu não falei muito do livro, falei mais, assim, de experiências minhas do que do próprio livro. Mas eu acredito que essa é uma experiência que o leitor tem que ter, ele tem que desenvolver com a leitura do livro, em relação aos acontecimentos, conforme as coisas vão acontecendo ali, com a Cecília, com o Bernardo, com todos os outros personagens envolvidos. Por isso que eu também não entreguei muita coisa de bandeja. Mas leiam, leiam, leiam sim, porque vale super a pena. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir pra mim se você gostou. Compartilha também com seus amigos nas redes sociais. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!